A casa é sua, segundo as intenções. Legal, tamo de volta aqui, a gente acompanhou semana passada aí, toda a polêmica em torno do término do casamento do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, né Tati? Pois é, o Burburinho ganhou força, principalmente nas redes sociais, por vários motivos. No início, porque os fãs não acreditavam como que aquele casalzão, né? Poderia romper. Depois vieram as satisfações que os próprios artistas começaram a dar nas redes sociais. Pois é, afinal a gente tenta o tempo todo provar pros nossos seguidores que nós somos felizes, né? Que não temos problemas em casa. Verdade, que tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, é o casamento dos sonhos. Pois é, quem vai responder a esses questionamentos se nas redes sociais, a gente é isso mesmo, é o nosso convidado do dia, o psicólogo Diego Molina, que vai conversar com a gente hoje de maneira remota, né? Ele que é um profissional aqui de Três Lagos, mas hoje vai falar com a gente de maneira remota por conta dos atendimentos que ele tem aqui na cidade vizinha Andradina. Diego, bom dia pra você, seja bem-vindo, sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. E vamos lá, tomando como base o ocorrido com esse casal aí famoso, na sua avaliação, nós, né? Pessoas, gente como a gente, seres humanos mortais, a gente realmente tenta mostrar que é feliz o tempo todo nas redes sociais. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Uma satisfação mais uma vez participar do programa com vocês. Então, essa tal felicidade, assim, acompanha os casais a todo momento, né? Esse mundo das aparências, que já é falado na filosofia grega e a gente nunca viveu tanto esse mundo das aparências, igual a gente tá vivendo ultimamente, ele traz essa possibilidade de ter, talvez, duas vidas, dois modos de viver, o modo na rede social e o modo real, e eles acabam em determinado momento entretanto, né? Porque aconteceu com Gustavo, com Andressa, talvez o casal modelo, o casal perfeito, né? Que aparentava nas lives, nas redes sociais, que tudo era lindo, tudo maravilhoso, mas ninguém conseguia saber o que realmente acontecia. As pessoas conseguem enxergar no máximo as redes sociais, o que eles mostram, mas o que realmente acontece, ninguém conseguia observar, e o final disso tudo foi o término do relacionamento. As pessoas ficam tristes, as pessoas gostam do casal, as pessoas às vezes também, o Tati e o Totó, elas fantasiam algo que elas imaginam que seja maravilhoso, porque não acontece na vida delas, e elas acham que aquilo ali é perfeito, que aquele mundo é lindo, maravilhoso, que a Andressa chega para casar num jatinho, igual ela chegou num jato, Gustavo canta pra ela, recebe ela cantando no casamento, parece um conto de fadas, um mundo de princesa, e isso cria essa fantasia de perfeição, o casamento perfeito. E na verdade é um casamento como qualquer outro, que tem dificuldades, que tem desafios, que no final das contas, talvez eles não conseguiram superar todos esses desafios, essas dificuldades, e terminou desse jeito. É, pancada, né? Pois é, mas tem aquela questão também do famoso, né? O famoso é tão distante da gente, que a gente até acredita, né? Como se fosse um filme, né? Mas Tati, isso reflete aí, você vê, em outros, os comuns, os nós mortais também, tem essa necessidade de felicidade o tempo todo. Isso é normal, Diego? É, então, Totó, eu, assim, minha área de especialização envolve muito a felicidade, então eu estudo felicidade muito, e a gente vive numa cultura de felicidade, essa busca da felicidade o tempo todo, não só individual, mas você tem que buscar a felicidade, parece, o que trazem pra você, o que as pessoas trazem, o que a mídia, a sociedade, enfim, todo mundo traz, que a gente precisa ser feliz. Então a gente tem felicidade individual, profissional, no relacionamento, nas relações, a gente busca felicidade o tempo todo. E se a gente não se enquadra nesse padrão de felicidade, parece que a gente tá fora. E pra gente não tá fora, a gente precisa mostrar que a gente é feliz. Então o casal precisa mostrar que ele é feliz, ele precisa mostrar que é um casal diferente, então ele precisa postar que ele é feliz. Todo mundo só posta esse lado, porque as empresas não contratam gente triste, ninguém quer ter um amigo triste, todo mundo quer ter gente feliz do lado. E o casal quer mostrar que ele é feliz também. Então todo mundo só posta esse lado. E ainda mais um famoso, né? Ainda mais uma celebridade. Ela muito menos pode postar que ela é infeliz, que ela é triste. Porque eles, no caso do Gustavo e da Andressa, eles aparentavam uma felicidade enorme. Era a perfeição. A gente imaginava antigamente era a Hollywood. Hollywood mostrava o casal perfeito. Todas as redes sociais fingem mostrar esse casal perfeito. Essa busca pela felicidade, igual você falou, ela é constante em todas as áreas da vida. No relacionamento também. Pelo menos nas aparências, né? Por falar em aparência, Diego, era a minha próxima pergunta pra você. Você acredita que a felicidade, ela é, entre aspas, né? Fabricada nas redes sociais pra manter as aparências pros seguidores? Com certeza. Total. É igual eu falei, ninguém quer seguir alguém triste. Aparentemente, todo mundo quer seguir alguém feliz, alguém com sucesso, que se dá bem na vida. Então ela é fabricada o tempo todo. A rede social vai te jogar pra um ambiente feliz a todo tempo. Quem é influencer, quem é youtuber, quem é celebridade no mundo da rede social, ele precisa demonstrar essa felicidade. Se não, não vai ter seguidores. Então, o próprio mundo te mostra e te obriga a ser feliz. Mesmo se você não é. Então, se você não é, pelo menos, é, traga essa aparência de felicidade. Aparente ser feliz. É isso que a rede social exige de você. Mas, Diego, isso aí não vai trazer aí consequências, porque não tá vivendo uma coisa que não é real, né? Tá mostrando uma felicidade que não existe. Até tá, está falando aqui, né? De alguns comerciais que mostram, né? Justamente isso, né? Com uma coisa que não é real. O marketing chega a ser hipócrita em alguns momentos. Exato, né? E também a pessoa que tá fazendo isso não vai ter um problema quando cai na realidade? Com certeza. É, ele, em determinado momento, vai ser insuportável conciliar esses dois mundos. A fantasia e a realidade. Pode ser que em determinado momento a fantasia, ela não se, ela não se sustente. Porque você não vive aquilo. Aliás, ela não vai se sustentar. Em determinado momento, com certeza, ela vai cair. E aí vai ficar só a realidade. Só que a realidade não, já que ela não é, ela tá longe da fantasia, ela talvez é muito mais cruel em determinada situação. Então, provavelmente, é, isso vai trazer adoecimento de todas as formas, principalmente psicológicas. Diego, mas aí uma dúvida, né? Você comentou que nas redes sociais a gente só publica momentos felizes, momentos de prazer, momentos de alegria. Mas e se a gente começar a publicar também os perrengues do dia a dia, né? É, publicar nos nossos, no nosso feed, nos nossos stories, que poxa, o maridão não lavou a louça hoje? Puxa vida, mas o maridão não buscou os filhos na escola, né? Acertei o dedinho na quina do armário, também é uma coisa que ninguém fala. Pois é, o marido que deixou a toalha molhada em cima da cama, ou até mesmo o marido que reclama que a mulher de novo tá indo no salão, né? Verdade. Enfim, se a gente começar a publicar os perrengues da vida real do dia a dia, você acha que tem um efeito rebote aí também? Eu acho, a grande questão, ó, vamos imaginar, a rede social, ela amplificou, mas quando a gente pensa num casal, quando vai num ambiente social, não na rede social, encontro de amigos, jantar, e eles estão brigados. A primeira coisa que um fala pro outro, ó, não vamos mostrar que a gente tá brigado, não vamos deixar que as pessoas percebam isso. Então o tempo todo a gente tenta camuflar o lado negativo, o tempo todo a gente vai tentar camuflar. Então as redes sociais só mostram algo que já acontecia, algo que já era corriqueiro da vida do ser humano. É a nossa tendência natural, é a nossa tendência, a gente não vai querer mostrar o lado negativo, não quer mostrar o lado negativo à sociedade. Hoje a sociedade e as redes sociais são as redes sociais. É a maior forma, é a melhor, mais rápida, não sei, mas talvez é a maior forma de se comunicar com a sociedade. É como eles me veem. Então a gente corre, a gente vai sempre correr, tá? Tá no nosso DNA, é quase intrínseco ao ser humano. A gente sempre quer mostrar o lado positivo. Até por aceitação, é uma aceitação, é uma aceitação que a sociedade vai pedir de comportamento da pessoa feliz, da pessoa positiva, da pessoa alegre, da pessoa bom pai, bom marido, bom esposo possível. para um artista, o Gustavo virou o pai de família, né? O pessoal fala pai de família. Depois de família, eu acredito que ele provavelmente duplicou público, patrocínio, empresas. Então você precisa passar uma imagem. Normalmente você não vai passar imagem real.